E é o seguinte, hoje é quinta-feira, então hoje temos que falar de saúde, é isso mesmo, Natália Rezende. Oi, Natália, bom dia, tudo bem? Olá, tudo bem, eu fico ansiosa aqui, né, pra falar bom dia, tudo bem. E é legal que a Natália sempre chega num dia muito bom da semana, é quase sexta-feira. Exato, é aquele pezinho na sexta. Isso aí, Natália, hoje no Falando de Saúde vamos falar sobre crianças. Sobre as crianças. Aí, essa parte eu gostei. Aliás, a gente vai falar sobre crianças e uma coisa que em diversos momentos da vida dos papais, inclusive Natália, você que está a caminho de ser mamãe da ELO, pode se preparar porque é o que te espera, viu Natália? Eu vou falar e tentar aprender. Exatamente, hoje a Natália vai falar de um assunto aqui que com certeza daqui a alguns meses ela vai viver na prática, né? Com certeza. Que é exatamente a dificuldade que algumas crianças têm pra dormir, né, Natália? Isso. A gente está acostumado que normalmente quem tem dificuldade pra dormir são os adultos, né? Depois que vira gente grande, aí tem um monte de problemas, aquelas preocupações todas, boletos no final do mês e aí o sono não vem, né? Quer dizer, eu estou brincando, mas é óbvio que existem diversos motivos, né? Que é exatamente sobre isso que a gente vai conversar, né, Natália? Só que hoje, pra criança, que normalmente a gente fala, não, criança, depois que fica um pouquinho maior, os três primeiros meses, pode se preparar, viu Natália? Sono não te pertence. Não me pertence mais, né? Que maldade, não, depende, depende da criança, depende da criança. Não, mas eu estou já me preparando psicologicamente, aliás, estou preparando o Arthur psicologicamente. É importante, é importante, porque ó, é papai e mamãe, viu? Nessa hora tem que dividir, né? É, ninguém solta a mão de ninguém. Não, agora falando do ponto de vista da doutora Natália, sono, esse problema com as crianças, Natália, é mais comum do que a gente imagina, né? É muito mais comum do que a gente imagina e pra nós otorrinos é realmente o nosso dia a dia. Olha só. Falar desse assunto, né? É, assim, ele é, eu sempre coloco assim, ele é o básico do básico pro otorrino. E a gente falar de sono na criança é algo extremamente importante. Primeiro, pra conscientizar de que criança, sim, tem alterações de sono, né? Vamos pensar aí numa criança de dois a seis anos, né? A gente tá falando talvez mais dessa faixa etária hoje. Claro que no comecinho, igual a gente tava brincando aqui, quando nasce, sim, tem todo aquele ciclo de sono, de aprendizado, né? Da criança, mas depois que a princípio a criança já deveria dormir a noite toda e ter uma noite tranquila, a gente precisa entender o que é esperado, o que não é esperado, porque essa é uma das grandes questões, né? Muitas vezes eu converso com as pessoas mesmo, não só em nível de consultório. Ai, ele tá dormindo assim e dá risada. Ai, que engraçado. Ele acorda lá no pé da cama. Não, não, isso não é normal. Não tá certo, é, não é normal. Acho que esse é o ponto, né? É. É aquela situação que a gente sempre brinca aqui no Falando de Saúde, né, Natália? Que é um ponto que chama atenção. Exatamente. Às vezes, ah, que legal, engraçadinho. É, mas fica de olho porque não é uma coisa convencional, né? Sim, e o nosso objetivo aqui, né, Ló, é conscientizar porque a gente não enxerga aquilo que a gente não conhece. Exatamente, esse é o ponto. Então, é isso pra tudo na vida, né? Sim, sim. Então, no fim, se a gente não souber o que não é esperado, tá tudo bem, tá engraçado, tá diferente. Ah, meu filho é assim mesmo. E não, né? Na verdade, adultos e crianças, eles têm que ter um padrão de sono tranquilo, silencioso, respirando pelo nariz, com a boca fechada, sem ranger dentes. Importantíssimo isso. E deitando com a cabeça no travesseiro e acortando com a cabeça. É um lugar de preferência, né? Exatamente. Que a gente até brinca, nossa, dormi pesado essa noite, que do jeito que você deitou, você levantou. Esse é o melhor dos sonos, né? Esse é. Porque realmente o seu corpo e sua mente descansaram de verdade, né? Com certeza. E é normal a gente ter aqueles movimentos, né, de virar de um lado, do outro, barriga pra cima, ok. Agora, virar com a cabeça pro outro lado, né? É um indicador bem claro de que o sono foi muito tumultuado, né? Exatamente. E superficial, né? É isso. Se a gente pode colocar dessa forma. A gente tem vários estágios de sono, né? Que vão desde... E eles são todos importantes. Do mais superficial ao mais profundo. Mas se a gente não consegue manter sono profundo na fase que ele deve acontecer, a gente não tá reforçando memória, aprendizado, descansando de verdade. E no outro dia, qual a questão do sono? Uma criança que não vai performar, né? Digamos assim, como ela poderia e deveria. E isso a gente fala de interação social. Então, muitas vezes é uma criança irritada, agitada, que nada tá bom. É uma criança que tá estressada mesmo. É uma criança que tá desatenta na escola. É uma criança que realmente não tem, muitas vezes, motivação. Claro, é só isso? Claro que não. Sim, mas é um fator extremamente importante. Principalmente nessa fase de dois a seis anos, né? Que a gente tá comentando aqui, né, Natália? E a criança tá em fase... Eu sempre coloco isso no Insta, né? E no consultório. Em constante aprendizado. Cada dia, pra ela, é realmente um novo dia. E se a gente não tiver entendendo que aquela criança tá bem pra aprender, seja aprender, né, a dinâmica dentro de casa, da escola, das brincadeiras... Própria relação social mesmo, né? Com os outros amiguinhos. É o que você comentou. De repente, uma criança que tá super irritada, ela vai ter uma dificuldade maior ainda de aprender a se relacionar com as outras crianças, né? Com certeza. E como que a gente sabe, né, que uma criança não tá dormindo bem? Então, a princípio, claro, quando a gente tá doente, resfriado, gripado, é normal a gente abrir a boca, respirar, né, de uma forma mais ruidosa e roncar. Mas isso vai durar alguns dias. Uhum. Tanto pro adulto, quanto pra criança. É algo passageiro, porque tá tudo ali entupido com secreção, então vai acontecer. Agora, quando isso é persistente, no dia a dia, toda semana acontece, isso não é normal. Sim. Então, nem pro adulto, nem pra criança. Mas a criança, normalmente, ela pode dormir com a boca aberta, a língua, ela faz parte, ela precisa, quando a gente tá com a boca fechada. Ó, presta atenção agora que você tá me ouvindo, como a sua língua não tá tocando o seu céu da boca. Sim, verdade, verdade, verdade. Né? E a gente precisa que isso aconteça, pra que ela forme bem, né, os dentes, o maxilar da criança, e pra não ocasionar erros de malformação de face, de ronco no futuro. Olha só a quantidade de efeitos colaterais que tem, né, Natália? Não, tem muitos efeitos, muito ruins mesmo, né, pra saúde da criança e da família, que vai ter que depois sofrer e lidar com isso. Com certeza. Então, dormir de boca aberta não é normal, tá? Os lábios têm que tá tocando, né, o lábio de cima tem que tá tocando o lábio de baixo. Não é normal ranger dentes, ficar esfregando os dentes, batendo os dentes, fazendo aquele barulho que às vezes os pais até falam, nossa, eu escuto do meu quarto, né, fazendo isso. E não é que vai acontecer, ah, mas ele faz e para. Sim, não vai ranger dentes oito horas seguidas, né? Sem dúvida. Mas não é pra ranger... Em nenhum momento, né? Exatamente. Não é uma coisa que pode ser considerada normal, né? Exato. Se tem, tipo, ah, essa noite, nossa, ele ranger os dentes, tipo, dez minutinhos, ah, ok. Não sei, na noite seguinte, novamente, na outra noite, de novo. Não, aí realmente é a hora de você tá muito atento e procurar a ajuda de um profissional pra ver qual é a solução pra isso, né? O quanto antes, né? Essa é a frase, o quanto antes. Porque a gente tem ali o nosso período de desenvolvimento da face, formação, do aprendizado e a gente tá correndo contra o tempo. Então, foi identificado, tem muita essa crença de que, ah, vai melhorar sozinho, vai passar. Ah, tudo bem, pode até ser que, depois de alguns anos, melhore, a criança cresça, tudo ali se acomode. Mas e tudo que foi ocasionado e que vai gerar repercussões negativas, né? E todos os anos que a criança poderia ter descansado e dormido bem... Sem dúvida. E é uma pessoa com privação de sono. Sim, e eu acho que isso acaba refletindo também na própria personalidade dessa criança, né? Porque a partir do momento que é, como a gente tá comentando, se ela tem uma infância que é relativamente tumultuada por conta disso, de não dorme direito, já acorda mal-humorada, isso vai acabar refletindo, né? Então, é importantíssimo. É uma... Eu acho que é esse ponto que é a base de tudo, né, Natália? É uma fase de crescimento, de conhecimento. Então, a gente tem que aproveitar o melhor dessa fase pra criar adultos saudáveis de corpo e mente, né? Com certeza. E o sono, ele faz parte desses pilares. Tudo que a gente vai ler, né? Hábitos de vida saudáveis. O sono sempre tá nessas listas. Tá na lista, não tem como escapar, né? Não tem como. E no fim, se a gente não dormir bem, então a criança tá roncando, fazendo barulhos, está com a boca aberta, arranjendo dentes, virando na cama, né? Tem pais que acham isso engraçado. Claro, a gente olhando de fora... Pode achar engraçado. Mas procura ajuda. Exatamente. Acho que esse é o ponto. É o popular. Faz um videozinho, fala, olha que engraçado, legal. Agora vamos procurar um profissional, né? Com certeza. Tá registrado, agora vamos procurar, porque isso realmente não é uma condição normal, né? Sim. Crianças que babam muito à noite também. Nossa, ele baba bastante. Crianças que até já tinham parado de fazer xixi na cama e voltaram a fazer, né? Isso é algo também que pode indicar. Crianças que têm muito suor à noite também pode indicar. Então tem alguns fatores indiretos, não necessariamente só dormir com a boca aberta e com o cara. Esses são mais fáceis, né? Esses são os mais evidentes, né? Os mais evidentes. E as principais causas desses problemas são rinite, com certeza, porque fica tudo inflamado dentro do nariz. A criança tem a necessidade de abrir a boca pra respirar. E quando a gente deita, isso piora. E também a gente se depara com casos de adenoide, que é a carne esponjosa do nariz grande. E amígdalas grandes na criança. E isso vai gerar um obstáculo. Ah, então por que não ronca o tempo todo? Porque de dia a gente tá com a via aérea aberta, a gente tá com a musculatura ativada. Tem um espaço X de ar. Quando a gente relaxa à noite, o espaço se reduz a bem menos do que o X. Então, aqueles obstáculos ali vão gerar um bloqueio e a criança precisa abrir a boca pra que ela literalmente aumente o buraco de ar. Só que isso é totalmente não fisiológico. Sim, sim, com certeza. E aí tem os efeitos colaterais que a gente tá comentando aqui. Exato. Bom, é o seguinte, pessoal. Então, pra resumir a história, a gente já sabe, né, Natália? Papai e mamãe tem que ficar ligado, porque filho pequeno é um negócio. Exato. Inclusive quando tá dormindo, né? Com certeza. Porque a gente tá, não, durante o dia a criança corre, brinca, pula, né? Cinco segundos que você parou de prestar atenção, já pode acontecer alguma coisa. Preste atenção também quando ela está dormindo. Fala, ah, ufa, dormiu, agora eu vou descansar. Sim, pode descansar, mas dá uma olhadinha, verifica, né, Natália? Opa, tá respirando. Nos cochilos de dia, né? Isso, olha. Que às vezes você tá acordado, vai ali dar uma espiada, porque se ela vai fazer, ela faz tanto no cochilo quanto à noite. Sim, sim, o fato dela relaxar. O sono é o sono. Exato. Perfeito. Bom, é o seguinte, se você ficou com alguma dúvida aí, ou se você tiver algum tema também, né, Natália? Com certeza. De repente quer sugerir alguma coisa pra gente, pode mandar pro WhatsApp da PAN, que é o 12997077791, ou então pode mandar pro Insta da Natália, arroba Natália Rezende Otorrino. Sempre lembrando que Natália não tem H, Rezende com Z de Zulu, Otorrino, Natália Rezende Otorrino, pelo Insta. Natália, muito obrigado. Semana que vem, quinta-feira, tem mais um Falando de Saúde. Isso mesmo. Tem spoiler ou a gente vai ficar quietinho, não vamos contar nada? Vou deixar no mistério. Aê, agora eu gostei. Então tá falado, Natália, brigadão mesmo. Ótimo final de semana já. Eu que agradeço, obrigada. Pra você e pra Elô. E aí na semana que vem a gente se conversa de novo. Estaremos aqui. Falado, abraço, Natália.